Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o documentário do Blackpink, Light of the Sky. Sim, as meninas acabaram de lançar um documentário juntamente com a Netflix aí, que estreou semana passada. E a gente vai falar algumas coisas que a gente achou muito interessante, porque esse documentário, tava todo mundo esperando que fosse ser, ah, um olhar sobre a construção desse novo álbum. E não foi isso que a gente teve. Cara, foi acompanhando a vida de quatro amigas de vinte e poucos anos de idade, sabe? Sim, foi ver a vida de mulheres jovens nos seus vinte anos. E a gente conhecendo ainda mais um pouquinho de cada uma, como elas entraram no Blackpink. Obviamente tem essa coisa do processo criativo, tem essa coisa das turnês, do sucesso e impacto mundial delas agora. Mas oitenta por cento do documentário é a gente descobrindo um pouco mais sobre a Rosé, sobre a Jenny, sobre a Odissu e a Liz. Então, foi muito interessante. E a gente veio trazer pra vocês aqui algumas coisas que, tipo, eu acho que muitos de nós não sabíamos, ou alguns de nós já sabíamos, mas não tínhamos visto elas falar a respeito. Então, coisas que o documentário nos ensinou, basicamente. Uma das coisas que a gente conseguiu ver mais a fundo nesse documentário foi a relação do Ted com as meninas. O Ted é o produtor das meninas, né? Ele é o produtor da YG, da Black Label. A gente não sabia muito bem qual era o relacionamento entre ele e as meninas. A gente consegue ver isso direitinho no documentário. E a gente vê que, tipo, cara, ele tá ali pras meninas, sabe? Sim, ele é o equilíbrio membro do Blackpink, na minha opinião. Sim, ele tá sempre ali por elas, pra ajudar elas, pra orientar elas. E ele, tipo, sabe? As meninas realmente ficam muito à vontade perto dele. Realmente, ele é uma figura paterna, slash, irmão mais velho, melhor amigo. Eu acho que ele é muitas coisas em um pras meninas. Eu acho que ele é essa, igual a gente falou, essa figura mesmo paterna, essa coisa do irmão mais velho longe de casa. Ele é amigo das meninas, ele é confidente das meninas. Ele é um colega de profissão, porque ele já foi também, né, rapper. Até viveu essa vida meio que de idol também. Então, assim, a gente aqui no canal sempre foi meio que, tipo, passar pano pra... Alguma coisa sempre me dizia que o problema de toda administração não era do TED. Não era do TED. Toda essa coisa que Blackpink sofria, nunca, eu nunca, tipo, levei pro TED. E eu acho que foi uma coisa boa pro Stan Twitter ver, porque muita gente ficava dividida. Alguns culpavam ele, outros não. Tinha muitas pessoas que tinham alguma resistência por não conhecê-lo. E eu acho que esse documentário trouxe à tona, tipo, que o menor dos problemas que a gente tem, na verdade, a maior vantagem que a gente tem é ter uma pessoa tão especial do lado das meninas, igual o TED, é pra elas, entendeu? Sim, ele até disse no documentário que ele queria ser pras meninas, o que ele não teve na época dele, sabe? Então isso é muito legal ver, tipo, o quanto ele realmente se importa com elas. E como a internet é mentirosa, né, gente? A gente já teve tantos rumores maliciosos com as meninas com ele, linkando eles romanticamente, algumas coisas, coisas assim que você vê que é pra realmente difamar a reputação de todos os envolvidos, até porque eles tratam de um grupo onde as meninas são muito famosas e sempre onde você é muito famosa tem muita especulação e de ver como que a gente não sabe de nada da vida real, como que não poderia ser mais diferente a relação que ele tem com elas e como ele vê as meninas muito bem. Da forma que a gente vê, ele, tipo, meio que validou o fandom, tipo, elas são assim mesmo, sabe? Sim, ele conhece as meninas muito bem, sabe? Então, tipo, é maravilhosa a relação dele, gente. Sim, espero que ele produza todas as coisas que elas têm pra frente, tem que ir pra frente, porque eu acho que ele entende as meninas como ninguém, além de ser um excelente produtor. Eu sempre passei pra ir pro Ted, gente. Sim, e ele incentiva as meninas, sabe? Tipo, assim, ah, tipo, sai um pouco da casca, sabe? Ele incentiva muito elas e, tipo... Igual muitas das pessoas, às vezes, pensavam assim, nossa, o Ted fica forçando as meninas a fazerem isso. E, pelo contrário, a gente vê que o processo criativo é, tipo, uma via de mão dupla, as meninas com ele, e ele deixa as meninas criarem o tanto que elas querem. A Rosie tem liberdade pra ficar no estúdio até 6 horas da manhã. Sim. E não é ele que diz o que as meninas vão ou não gravar. Pra você ver que não é a administração dele, nem de nada. Realmente, você vê que era um problema interno da empresa. O Ted devia ser a pessoa mais frustrada nesse rolê também, né? Uma das coisas que a gente conseguiu ver nesse documentário é que Whistle não era pra ser uma música de debut, tipo, ou ficava, tipo, um pouco... Tipo, porque é uma música que tem um estilo um pouco diferente do que eles imaginavam pro grupo. Então, Whistle é uma música que as pessoas não queriam muito que fosse o debut delas. Mas elas, tipo, queriam que fosse Whistle. Elas bateram, elas lutaram pra ser Whistle um debut. Era quase que um descarte. Eles não estavam felizes com a música. E foi a música que, tipo assim, de debut que mais vendeu, né? No primeiro ano delas, foi a música que mais vendeu. Elas lançaram 4 titles no primeiro ano de carreira das meninas. Então, assim, vê que a música que todo mundo tinha tido com uma fracassada... Foi a que mais vendeu. Foi a que mais vendeu. Foi a mais rentável. Foi a que colocou elas no mapa. Foi a que deu o primeiro win pra elas. Tipo assim, você vê como que desde sempre a sinergia do Ted e elas, esse quinteto... Todos eles militaram. Todos eles foram de contra o que a YG queria, do que os bosses queriam, sabe? Vai ser o Whistle. Porque a gente acredita nessa música e a gente quer ser ela. Foi a música que fez eu conhecer Blackpink, você também. Foi a música que me fez apaixonar pelo grupo. Eu acho que a maioria dos fãs entrou pro Fendo por causa dessa música. Então, assim, foi a decisão mais certa, mais acertada possível que eles tomaram. E saber disso é tão interessante porque hoje não dá nem pra imaginar o K-pop sem o Whistle. A discografia de Blackpink sem o Whistle. E pensar que ela já foi tida como possível discarte pro grupo. Imagina a gente não ter o Whistle. É tipo, bizarro na nossa opinião. Então, é muito legal ver os pormenores do behind the scenes, das coisas, né? E o ponto alto do documentário é a apresentação das meninas no Coachella. E toda a expectativa que elas tinham e como foi o show em si. Elas falavam muito que, tipo, elas não esperavam que ia ter, tipo, muita gente lá pra assistir, tipo, elas. Porque num show as pessoas estão ali pra ver elas, pagaram pra ver elas. Agora, quando você tá no Coachella, tipo, é um festival de música. São amantes de música no geral. É uma line-up multi-fandom, né? Exato. Então, tipo, tem vários estilos de música. Tem vários palcos, é, tipo, um gole bem diferente, assim. Então, elas imaginaram, tipo, assim, como que elas vão entreter, tipo, uma plateia em que tem muita gente que não conhece elas, sabe? E o interessante é que elas falam que ali foi um divisor de águas enorme pra carreira delas nos palcos. Porque ali deu início, né? A turnê mundial, pelo menos, assim, ocidental, nos Estados Unidos, né? Que elas fizeram. Então, assim, elas falaram que depois daquele show elas passaram a se divertir. Porque eu acho que a recepção foi tão calorosa. Elas verem que tinham tantas pessoas lá, por elas, elas serem o ato que quebrou a internet no dia. Elas terem apresentado os dois fins de semana consecutivos do festival. O ato mais memorável do festival, realmente. Então, assim, elas realmente falaram assim, ali mudou tudo pra nós, assim. Ali, eu acho que elas tinham um peso nas costas antes, quando elas faziam um show de pensar que elas não estavam entregando, que elas não tinham discografia tão grande assim. Várias coisas que as meninas já falaram com a gente de inseguranças. E que ali elas falaram assim, depois desse show eu passei a me divertir nos palcos. Estar num palco já passou a não ser mais um peso pra nós, de insegurança e tal. Ser divertido. Ser tipo, momento pra realmente descontração e ir de se divertir. Que é o que um artista, um performer, tem que sentir quando ele tá indo dos palcos. Sim, tem que se sentir bem, tem que se divertir em cima dos palcos. Porque é aquilo ali que vai dar, tipo, o gás pra ele continuar. Então, como que é importante, né? Tipo assim, da gente ver esse processo criativo. Como esse show do Kati, ela mudou tudo pras meninas a nível de fama mundial. E pra elas também, enquanto entertainers, né? Uma coisa também que é um destaque imenso no documentário, é a sinergia das meninas. Tipo, como que elas sempre gravitaram elas quatro estarem juntas antes mesmo do grupo ser formado. Uma coisa muito legal, tipo, assim que a Rosé chegou, foi a primeira noite dela. E na primeira noite dela, ela dormiu no quarto com as três. Tipo assim, ela foi a última trainee a entrar pra line-up, de trainees, né? E ela falou que o primeiro dia, por sorte, por coincidência, a primeira vez que ela dormiu nos dormitórios da YG, era com as outras três. Tipo assim, o quê? Isso foi muito o universo falando, era pra ser esse grupo. E eu percebi que foi uma coisa, assim, tão rápida que ela comentou, que nem ficou circulando muito no Twitter isso. Porque se você, aquela coisa, se você piscar, você perde esse momento. Sim. E pra gente foi um negócio tão, tipo, velho, era pra ser. Como assim? Era pra ser. Elas ficaram na primeira noite juntas no quarto às quatro, sendo que tinha, tipo, 20 meninas. Sim. E é uma coisa, tipo, parece que o destino, tipo, realmente colocou elas juntas. Porque, tipo, quando a Lisa entrou, ela ficou mais próxima da Jenny, porque a Jenny era a única trainee que falava inglês. Então ela conseguia se comunicar com a Jenny. E quando a Dissu entrou, ela já ficou pra ver das meninas, porque ela era a mais velha junto com a Jenny. E ela tinha paciência de ensinar a Lisa coreano. Exatamente. E quando a Rosé chegou, a Rosé, ela se aproximou muito da Lisa, porque as duas eram estrangeiras. Então as duas entendiam que elas estavam longe de casa. E da família. Tipo, é tipo, realmente era pra ser as quatro juntas. E a gente vendo nesse documentário tanto como elas... Elas gravitavam juntas. Elas falando que quando elas trabalhavam juntas nas avaliações mensais que tem na UID, que, tipo, tudo dava certo. Que, tipo, quando elas estavam em outros grupos, às vezes existia disputa pra centro, pra lugar. Essas coisas que a gente tá acostumada a bem-produce. Bem-produce, exatamente. E quando era elas, tipo, elas conseguiam achar, tipo, exatamente o lugar de cada uma brilhar. E não tinha ciúme essa coisa. Tipo, ah, eu não tô tendo liso bastante. Você vê que realmente tudo... Por isso que elas não precisavam ter líder. Por isso que elas nunca tiveram necessidade de, tipo assim, de sentir que uma tinha que ser a líder delas. Porque tudo fazia sentido. E sempre fez sentido. Então de ver isso, tipo, a gente já sente isso como fã. Mas de ver realmente o universo agindo ali, de ver elas falando, de ver elas contando de coisas de 10 anos atrás pra agora, é realmente muito tocante, assim. E nesse documentário também a gente pode descobrir um pouquinho mais sobre cada uma das meninas. Coisas que a gente já sabia e coisas que a gente ficou sabendo, vendo o documentário. Então a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Agora a gente vai falar um pouco da Dissu. O Ted descreve a Dissu como uma pessoa muito inteligente. E ele fala, tipo, que ela não é uma pessoa inteligente, tipo, school intelligent. Tipo, pessoa que é inteligente por causa da escola. Ela é, tipo, vivência. Street smarts. Exatamente. Ela é, tipo, ela é inteligente pela vivência dela, por tudo que ela passou. É como eu me descrevo pra todas as pessoas. Eu falo, eu não sou inteligente de livros, eu sou inteligente de alma. Sabe, tipo, de vida. De vida, é vida. E ele descreve assim a Dissu. E é, tipo, muito legal porque ela é a mais velha das meninas. Então, tipo, e ela fala que, tipo, quando alguma das meninas precisa de alguma coisa, elas vão pra ela, sabe? Como ela é uma oniboa, gente. Ela é uma oniboa, aquela irmã mais velha que todo mundo queria ter. Como ela é forte, como ela é uma rocha pra essas meninas. Ela não chora. Ela é, tipo, sabe? Ela é, realmente, você vê que ela aguenta todo o peso. Me tranquiliza um pouco de saber que, tipo, ela é uma pessoa que sofre muito hate. Ela é uma pessoa que sofreu muito nas mãos da White também. Com descaso, com não sei o quê. Mas vê que ela aguenta, sabe? Ela é, tipo, original gangster, sabe? Não, e ela falando que ela foi rejeitada pela própria família porque ela era feia. Sabe, ela cresceu enquanto adolescente. Ela ouvia que ela era... Mas enquanto criança, usando as formativas. E mesmo assim, você vê que isso, tipo, não abala muito ela, que ela é forte. Ela, tipo, ela leva crítica. Não é que numa boa, mas você vê que ela é uma pessoa extremamente resiliente. Pra o K-pop, ainda mais quando você vem de um grupo onde você escuta que você é a menos isso, você é a menos aquilo, você é a menos aquilo outro. Que bom que a gente tem por trás uma pessoa com a casca tão grossa. E ao mesmo tempo tão boa. Sabe? Sim. E uma pessoa que se doa muito, sabe? Ela se doa muito pras meninas. Isso é... Ela é a Oni. Perfeita. Perfeita. Realmente. Ela acha que todo grupo tinha que ter um irmão, um irmão mais velho assim, sabe? Acho que o sucesso dos grupos tá muito atrelado a essas coisas. Então, por isso que Blackpink chega tão longe, eu acho. Pra próxima que a gente vai falar agora é a Jenny. Muitas dúvidas foram respondidas. E eu acho que a maior delas é Lazy Jenny. Sim. Gente, grande parte da parte só do documentário, ela estava fazendo pilates. E ao longo do que ela vai falando, ela fala que ela é uma pessoa cheia das dores. Ela é a pessoa que mais fica doente. Ela se machuca mais fácil do que todo mundo. Ela fica doente mais fácil. Ela tem um fôlego mais curto que as meninas. Então, assim, ela tem que se esforçar muito mais pra, tipo, no palco tá tudo homogêneo. E sem contar que praticamente desde o debut dela, ela, tipo assim, tem promovido machucada, né, gente? Ela já se feriu várias vezes. Ela já rompeu vários ligamentos. Ela já quebrou a perna no tornozelo várias vezes. Ela, Jenny, tamo junto. Então, ela realmente, tipo assim, tem papo de quatro anos que ela, tipo assim, meio que promove in between injuries, sabe? Tipo, sempre machucada ali, tipo... Que foi tão natural. Eu não senti a hora nenhuma que ela falou isso. Tipo, vamos calar a boca de todos os hitters. Foi, tipo, ela falando sobre ela mesmo. É sobre ela, quem ela é, sabe? E eu mostro ela, tipo, fazendo pilates porque pilates fortalece a musculatura e tal. E ela precisa muito disso. Ela não deixa de fazer nem um dia. Isso é muito bizarro, sabe? Você tem noção do que é, tipo, fazer? Uma menina nova, geralmente, quando a gente faz algum... Se a gente não é muito inclinada nessa coisa mais fitness, a gente faz mais pensando... Ah, eu quero emagrecer um pouco aqui. Eu quero ficar ali. Ela realmente faz, tipo... Ela já tem uma consciência corpórea que ela sabe que se ela não fizer pilates ou as coisas que os exercícios dela todos os dias, ela vai pagar lá na frente. Tipo, ela vai se fraturar, ela vai ter um problema na coluna, que ela sente muitas dores. Então, assim, isso é pra ela, tipo, sentir menos dores e fortalecer o corpo dela, sabe? Isso é, tipo, é muito legal ver, tipo, a cabeça dela. Sim. Como ela é responsável com isso. Sim. E uma das coisas que foi falado também sobre a Jenny é que ela é muito tímida. E uma pessoa que, até um tempo atrás, ela tinha até dificuldade de falar no telefone pra pedir comida. Uhum. Jenny, olá. Estamos juntas, amigas. Vamos sentar, vamos conversar. E, tipo, é um negócio muito doido, porque quem não conhece Blackpink e olha pra ela... A gente pensa que ela é a mood maker do grupo, assim. Ela é a mood maker. Ela é a mais louca. Ela é, tipo, a mais confiante. Ela é a mais extrovertida. E, tipo, não é, velho. Não é. Não é. A pessoa no palco não é a Kim Jenner da vida real, sabe? Não é mesmo. Você tá lendo? É uma coisa muito bizarra, assim. Como que a gente tem que separar essa coisa de igreja de estado, né? Essa coisa do performer no palco pra pessoa na vida real. Isso é muito do hate que a Jenny leva. Tipo, que ela é arrogante. Que ela é arrogante, que ela é prepotente. Sendo que quando você conhece a Jenny, tipo, ela não podia ser mais longe disso, sabe? Ela é um cristalzinho. Ela é um bichinho do mato com medo, sabe? Ela é um bebê que você quer pegar... E proteger, né? Na parte que nós descobrimos um pouco mais sobre a Rose, a gente descobriu que ela é compositora. Cara, como ela é inclinada pra música bizarra, né? Ela é muito inclinada pra música. Ela, tipo, ela falou que ela tem dificuldade de dormir, pra dizer, tamo junto também. Porque tem muita coisa que passa na cabeça dela. Então, tipo, ela acaba que nesse momento, ela escreve. E, tipo, ela dedica esse momento que ela não consegue dormir pra música. Então, ela várias vezes já ficou, tipo, até 6 horas da manhã no estúdio, escrevendo, compondo. Só que ela é uma pessoa que, tipo, tem um pouco de dificuldade de mostrar pras outras pessoas o que ela escreve. Eu achei bonitinho o que o Ted falou, assim, em todas as composições, elas são como um diário. E eu guardo as sete chaves. Tipo, assim, só eles sabem o que ela tá escrevendo. Devem ser coisas super pessoais, o que ela sente, do que ela pensa. Ela falou uma coisa que me mexeu muito comigo, que me tocou muito. Que ela falou, assim, a minha vida inteira sempre foi inclinada pra música. Aprender instrumentos, a cantar, ela cantou na igreja. Ela sempre foi dedicada muito a essa veia artística que leva ela até a música. E ela falou que ela sente saudade da época que ela era trainee, porque naquela época ela tava cercada de músico o tempo todo. E hoje, como ela é uma celebridade que ela tem que levantar, maquiar, fazer conta-chute, fazer não sei o que, viajar. Ela não tem tempo. Então, ela fala assim, hoje tem que ser um esforço, tipo, consciente pra mim sentar, tocar meu instrumento, escrever minhas músicas. E antes era uma coisa que eu simplesmente podia, podia, tipo, acordar, ir pra YG, treinar e ficar compondo e escrevendo músico o dia inteiro. E hoje não é mais assim. Como que a gente pensa, nossa, agora elas tão vivendo o sonho delas, mas isso afasta um pouco elas, do eu, dessa coisa que preenche elas. Porque a gente pensa muito nelas como as meninas do Blackpink, que esquece que elas são pessoas normais, né? E a Rosé, às vezes, ela nem quer tá fazendo um videoclipe. Ela quer tá escrevendo uma música, desabafando ali no diário dela e colocando essa composição numa melodia, sabe? Olha, isso mexeu muito comigo. Mexeu demais. Porque como a gente esquece, assim, que as pessoas, a gente pensa que as pessoas é um emprego, né? Ela é a idol que a gente ama, me abaias, não sei o que. E esquece que ela não seria uma normal, que, tipo, assim, ela ama ser a Rosé do Blackpink, mas a música veio muito antes do Blackpink. E a música vai permanecer muito depois do Blackpink. Exato. Sabe? A música é um amor da vida dela há anos, muito antes dela pensar, tipo, em seguir a carreira artística, realmente. Então, assim, e o Ted fala uma coisa muito foda também durante, tipo, essa parte da Rosé, que, tipo, que ela tem essa dificuldade de ser vulnerável nos estúdios e que ele tenta puxar isso dela, tipo, fazer ela ser vulnerável pra ela, tipo, ter coragem de, tipo, mostrar as coisas que ela escreve. Até porque o dia que ela fizer isso, eu acho que é dominação mundial. Também acho. E por último das meninas, nós temos a nossa maknae, a Lisa, maravilhosa, que veio da Tailândia. Ela conta um pouco dessa história dela com a dança, mostra ela, tipo, pequenininha dançando, tipo, o amor que ela tinha, o tanto de concurso que ela ganhava. Então, tipo, realmente, ela sempre, ela nasceu realmente pra ser dançarina. E quando ela chegou na UID, todo mundo diz isso dela, tipo, ela nasceu pra fazer aquilo. Tem até a Rosé, uma vez, ela fala que ela olhava pra Lisa dançando e ficava, cara, essa menina nasceu pra dançar, eu quero dançar aqui, eu quero ser que nem ela. A Jenny fala também, ela falou assim, gente, eu entrei primeiro que as meninas, eu entrei um ano antes de todas. Todas as meninas que entraram comigo não estavam mais ali, mas a gente batalhava muito pra tentar um lugar no debut. Mas foi até eu conhecer a Lisa que eu vi que, tipo, não importa o quanto a gente tentasse, existem pessoas que vão tomar nosso lugar porque tem pessoas que nasceram pra isso. Foi quando eu conheci a Lisa que eu entendi que existem pessoas que nasceram pra isso. Eu me esforço pra isso, existem pessoas que nasceram pra isso. E uma coisa que eu achei muito interessante, que eu acho que é o ponto alto aí, é que ela coreografou todos os desafios, todas as monthly tasks que as meninas tinham que fazer até o debut. Todo mês, durante cinco anos. Ela coreografou todos, tipo, gente, e ela era muito nova, muito nova, gente. Gente, imagina, a pessoa tem que criar uma coreografia por mês, por cinco anos, tendo quinze anos de idade. Cara, é realmente, é talento nato. É bizarro. E aí ela até falou que ela, tipo, não tem coragem muito de fazer isso agora, porque ela sente que é muita pressão, então ela prefere deixar com os coreógrafos mesmo. Mas que um dia chamarem ela, ela vai fazer de muito grave. Tomara que chamem! Tomara! Porque eu adoraria ver uma coreografia da Lisa no Blackpink oficialmente. Uma coisa que eles falam muito no documentário é que quando as meninas estão tristes, ou estão pra baixo, ou estão mais nervosas, a Lisa, ela é essencial. Porque ela chega pra fazer todo mundo rir, pra fazer todo mundo ficar descontraído, esquecer os problemas. E ela, tipo, ela fala até que às vezes ela acha que não sabe se ela tá fazendo isso direito, se tá dando certo. E as meninas falam, não, você tá fazendo certo. É assim mesmo. Que ela é essencial no grupo, por isso. E eu me identifiquei muito com a Lisa nessa parte, porque eu sou assim, não é, tipo assim, eu nunca, não tô feliz. Eu posso estar vivendo um inferno. Eu já vivi algumas vezes na minha vida. Perdas, coisas horríveis. E eu tô sempre, eu tô sempre bem. Eu não acordo de mau humor. Eu tô sempre bem. Não é que eu sou nervosa, né, que eu não estouro. Mas de ver essas coisas, assim, tipo assim, que às vezes a gente fica pensando assim, será que eu sou um peso? Porque eu tô sempre feliz e querendo que as pessoas fiquem felizes. E brigando, e brincando, e nananã, e pulando. Porque tem gente que genuinamente fala, vai, fica quieta. Sabe? Às vezes ela até falou, não sei se eu tô fazendo isso bem. Às vezes eu fico pensando, se eu não tô um pouco forçada. Tá exagerando. É, e as meninas falam, não, você é muito necessário, assim. Tipo, é aquela validação de pessoas que estão sempre bem, sempre pra cima. Porque tem gente que literalmente às vezes tá assim mesmo. Tipo assim, não é uma pessoa que é facilmente, tipo, não fica pra baixo tão facilmente, entendeu? E ver que a Lisa é essa, ela é, porque ela já transparece isso mesmo, né? De ser esse raiozinho de sol, essa menina muito alegre, sempre com sorriso no rosto, até meio boba. E como isso é essencial, porque todas as meninas, elas têm pesos diferentes, uma é mais séria, outra é mais tímida, outra é mais chorosa. Eu acho que ainda mais pelo ambiente, a vida que elas levam, ter uma pessoa que, tipo... Que é um pouco mais leve, que é um pouco mais boba, silly, né? A gente faz levar a vida mais, de forma mais leve mesmo. Então, tipo, ela é muito essencial. Tipo, você vê que as meninas, elas são todas muito diferentes uma da outra, mas elas se equilibram, elas se completam de uma forma perfeita. Sim. E no final, pra gente arrematar, eu acho que a cena final, pra mim, foi incrível. Porque pensa, é o documentário do Blackpink, é o maior grupo mundial atualmente. Qual vai ser a última cena? Qual vai ser a última cena, velho? A última, pra cortar, pra impactar. Gente, é simplesmente as meninas sentadas... Num lamen shop. É. Conversando sobre a vida, sobre o futuro, e sobre como elas querem casar no futuro. E ter filhos. E ter filhos, e ter uma família. E como vai ser a vida delas depois disso. Literalmente, elas tiveram uma conversa que eu tava tendo com minhas outras três amigas lá, tipo, papo de um mês atrás. É, tipo, quando a gente ficar um pouco mais velha, se a gente ainda não estiver casada, vamos morar um ano em Paris? E elas falaram, tipo, quando isso aqui é... Vamos, vamos. Outra coisa que eu fiquei apavorada, apavorada, eu acho que isso é pra arrematar. Como que elas têm ciência de que isso é passageiro? De que elas não vão ser o Blackpink pra sempre? Que elas não vão ser o maior grupo do mundo. Elas vão ser o maior grupo do mundo pra sempre. Pra sempre, né? E elas, tipo, tratam isso com tanta naturalidade, porque elas já sabem que, tipo, isso é a vida, é natural. E que, tipo, esse é o momento que elas estão vivendo agora. Mas que daqui a alguns anos elas vão estar vivendo um outro momento, mas que vai ser igualmente tão bom pra elas, sabe? Exatamente, vai ser tão legal quanto. E que quando elas não forem já o Blackpink, elas já estiverem lá na casa dos 30 e tantos. E não tiverem mais que fazer turnê todo ano. E ser uma ONV, em views, e dananã. E elas vão, tipo, assim, vamos pegar nosso dinheiro e ficar um ano juntos morando, tipo, na Europa e depois nos Estados Unidos. Ai, mas você acha que com 43 anos a gente vai estar casando? Ai, eu acho que a gente já vai estar casando. Tipo, velho, elas são meninas normais? Elas poderiam estar aqui? Sim, literalmente. Gente, esse... Elas não estavam conversando sobre Gucci, Chanel, sabe? Cara, literalmente, esse documentário fez, tipo, a gente perceber, tipo, humanizar as meninas. Tipo, perceber que elas são pessoas iguais a gente. A gente se identificou, tipo, duas pessoas do outro lado do mundo. Nós nos identificamos com as meninas. Eu me identifiquei com as meninas. Eu me identifiquei muito com a Jenny. Me identifiquei muito com a Rosé, com a dificuldade que ela tem de mostrar as coisas que ela faz. Gente, a Natália se identificou muito com a Lisa. Se identificou muito com a Dissu, em vários aspectos. Gente, você tem noção do que é isso? A gente vive realidades completamente diferentes. Mas nós somos pessoas, tipo, assim, muito parecidas, sabe? Eu acho que o ser humano é muito igual, sabe? Eu achei muito legal esse documentário, sabe? Sim. Eu esperava uma coisa totalmente diferente. Me entregaram uma coisa infinitamente melhor. Sim. Sabe? Porque o que eu quero ver no documentário não é o show do Coachella. Não tem o show do Coachella ali. Minuto, eu não posso ver. Sabe? Eu quero saber quem que são elas no estúdio. Como é que elas são quando elas estão com fome. As lojas que a Lisa gosta de ir. O que que elas conversam quando elas estão, tipo, literalmente só elas. É isso, sabe? Eu espero que faça um documentário assim pra todos os meus grupos. Sim. Porque é isso que a gente quer ver, sabe? É isso. É isso que a gente quer ver. São os artistas sendo seres humanos. Exatamente. Nossa, eu achei que foi fantástico, de verdade. Eu amei. A gente amou. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se inscreve aqui no canal. Dá like nesse vídeo. E manda pra todo mundo esse vídeo. Comenta aqui qual que foram os pontos altos pra vocês desse documentário. E qual das meninas você se identificou mais? A gente quer saber. Sim. Comenta aqui embaixo. Então é isso, gente. Um beijo. Anão.